Oi, eu sou o Márcio, sou diretor de Marketing e Conteúdo da OneRPM, uma distribuidora de música digital. O mercado de música está passando, de streaming principalmente aqui no Brasil e também fora do país, está passando por um momento de revolução, os números de crescimento são muito fortes e espera-se que daqui a alguns anos nós vamos ter um momento de sustentabilidade no que diz respeito à captação e repasse dos valores nessas plataformas. A gente espera que alguns desequilíbrios que são apontados hoje em dia sejam corrigidos e cada vez mais artistas consigam ser bem-sucedidos nas plataformas digitais, seja um artista iniciante ou um artista já sucedido com alguma experiência de mercado. A gente também vê que é muito visível essa tendência dos artistas melhor estruturados ou de uma carreira tradicional de saírem das grandes gravadoras e fazerem essas carreiras independentes. Mas não só esses artistas estão fazendo esse movimento, como as gravadoras e outros seres também estão se ajustando à nova realidade. E uma dessas maneiras é através de distribuidoras digitais como a OneRPN, que tem uma clareza na distribuição e também nos relatórios e repasses. Uma outra coisa que a gente pode também observar é que é o domínio cada vez maior das bandas, das mídias, de como eles fazem o seu lançamento, de como gerir esse compartilhamento dessa informação, de como conquistar e engajar o seu público. Fazer isso junto das redes sociais ou das redes digitais, musicais, que também são sociais, é uma grande sacada. E quem tiver tempo, principalmente dedicação, para aprender a usar essas ferramentas, vai ser fatalmente bem-sucedido no seu nicho. Então, estamos falando de grandes valores ou de menores valores? Nós estamos falando de nichos de audiência e de apreciação de música, mais do que nichos de mercado e valores financeiros. Música Música Obrigado.